Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito, vem ouvir meu coração Brigar, qualquer casal que é uma briga E não é por uma intriga, que se acaba uma paixão Você já fez a mala, pôs na porta Diz que agora não tem volta, nosso amor tem que acabar Te juro, não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas te peço, amor não vai Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá, amor Seu app de vídeos curtos